A quimioterapia é um tratamento indicado a quem teve o diagnóstico de câncer. E eu estou aqui com o doutor Eduardo Johnson, médico-oncologista, que tem esse conceito de tratamento muito mais abrangente do que aquele só medicamentoso e criou uma série de atividades na clínica, entre elas a massoterapia para pacientes oncológicos. Como é isso? Para que serve? O que adianta? Na verdade, a oncologia necessita de um atendimento integral. E para isso a gente adaptou uma medicina que é chamada integrativa. Então durante o tratamento, durante a aplicação da quimioterapia, geralmente antes de iniciar, é feito um relaxamento com a massoterapia e é incrível como o paciente muda. E não só o paciente, enquanto o paciente está fazendo a quimioterapia, o familiar faz uma sessão de massoterapia e também fica tranquilo, porque a família é tratada aqui também, não é só o paciente. O familiar que acompanha o paciente também vai receber um tratamento, vai ser atendido. Então a diferença de ser uma massoterapia comum, ela tem a supervisão médica, é isso? É, a indicação, a gente discute o caso, passa a indicação, explica para o massoterapeuta o objetivo para ele conhecer o paciente, para ele conhecer a família e a partir dali ele vai atuar e vai conseguir um resultado muito eficaz. Ou seja, o senhor está imprimindo aqui uma marca de acolhimento geral ao paciente. É, o acolhimento é fundamental. O senhor Wilson de Moura é o introdutor do termo massoterapia no Brasil e faz esse trabalho aqui nesse conceito do doutor Eduardo Johnson. Como é que é isso? Qual é o trabalho que o senhor faz? Em que o senhor melhora, por exemplo, o estado de saúde agora do senhor João? Esse trabalho de acolhimento que foi agora adotado pela Oncotec visa dar o maior apoio aos pacientes, proporcionando não só o bem-estar, mas principalmente o estar bem. Ou seja, nós trabalhamos sobre sistema nervoso periférico e buscamos resposta do ponto de vista psicoemocional satisfatórias a esta abordagem. O senhor João Heriotério, esse paraibano, o senhor sente câimbras, é isso? O senhor sente nos pés? A dormência no pé. E quando eu faço a dormência, desaparece. O senhor chega aqui, por exemplo, com dormência nos pés. E aí depois dessa massagem, o senhor fica... A massagem sai gerada, sem sentir nada. E o senhor sente bem? Por quanto tempo depois de hoje? Ah, sento por um tempo bom. Não sei falar para você a quantidade de horas, né? Mas saio me sentindo muito bem. Então o senhor pode dizer que esse trabalho integrado dos médicos, com esse trabalho da massoterapia, é um trabalho que faz bem ao paciente? Faz muito bem ao paciente. E a família dos pacientes também. Porque minhas filhas, quando vêm aqui, também dão uma massagem nela também. Cuida da família e de você, do senhor? De mim e da minha família. Eu sempre venho acompanhado de uma das filhas. Então o senhor sente que aqui o senhor é acolhido? Aqui eu sou acolhido. Aqui é como se estivesse em casa. As enfermeiras me tomam de conta. O senhor Wilson está aqui também. O doutor Eduardo. E a família agora virou família. Com certeza. O senhor Wilson está aqui.